Então, hoje eu peguei tudo que tinha de restinho de legumes na geladeira e vou fazer um ratatouille. Eu piquei cebola grosseiro, peguei um pimentão amarelo e um vermelho, também piquei grosseiro, abobrinhas, também piquei em tamanhos bem parecidos com o pimentão, com a cebola e para finalizar no finalzinho eu vou colocar um pouquinho de tomate. Eu piquei aqui um tomate, aqui tem mais ou menos três abobrinhas pequenas, um pimentão grande amarelo, um vermelho pequeno e uma cebola também grande. Depois, o restante é na frigideira e os temperos com azeite eu mostro depois. Então, vamos lá, azeite, uma frigideira mais alta se possível, aqui eu estou usando uma wok e agora deixar aquecer esse azeite. E aí, agora eu vou colocar cebola ou pimentão, os pimentões, né, o amarelo e o vermelho. Bom, para quem gosta de comer a cebola mais al dente, a partir dessa fase aqui já pode acrescentar os outros ingredientes. Mas, como eu gosto da cebola mais al dente, eu vou deixar mais um pouquinho mais al dente, mas eu não gosto da cebola, então eu vou deixar um pouquinho mais. Aqui, do jeito que está nesse momento, eu vou virar toda a abobrinha e vou virar todo o tempero que estava reservado no prato e vamos dar mais uma mexida. Agora, a abobrinha vai começar a soltar o líquido dela, a água dela e vai ficar mais molhadinho esse ratatouille. Sempre fazendo na frigideira mais funda, numa loja ou numa outra canela, se vocês tiverem. Fogo alto, sempre. Vamos lá. Então, para começar a fazer o ratatouille, eu coloquei azeite e deixei aquecer. O azeite aqueceu, eu coloquei tomate, pimentão e fui refogando. Quando a cebola começou a ficar um pouquinho transparente, eu peguei e acrescentei a abobrinha. Acrescentei a abobrinha e coloquei todos os temperos. Coloquei todos os temperos, as ervas frescas, o sal. E aí, deixei mexer mais um pouquinho, levantou aquele cheirinho gostoso. E aí, eu acrescentei uma colherzinha de sopa de vinagre de maçã, que eu acho que a acidez do vinagre ressalta os sabores dos legumes. E logo em seguida, eu já coloquei também o tomate picadinho e coloquei um pouquinho mais de azeite. E agora, deixando só dar mais uma refogadinha. Você vê que, ó, vou mostrar o ponto, o ponto que eu gosto, é bem al dente, ó. Tá bem al dente, a abobrinha tá al dente, o pimentão al dente, a cebola, ó, que já tá mais nocinha também, que eu gosto nesse ponto, mas eu vou deixar um pouquinho mais, porque eu acabei de colocar o tomate e o tomate começa a soltar a água junto com a abobrinha, então vai ficando bem saboroso isso aqui. Bom, aí, né, pra mim, aqui em casa a gente gosta exatamente assim, bem al dente, com todos os legumes, eu acho que você consegue sentir melhor o sabor dos legumes. Agora eu vou transferir pra uma vasilha e agora eu vou fazer agora o purêzinho de batata.